E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor. Então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e receba todas as informações. Atualizado São Paulo em branca, a cada 10 mil inscritos em nosso canal, sorteamos uma camisa personalizada do nosso Tricolor. Galera, o Botafogo fechou a contratação do atacante Gabriel Novaes por empréstimo de uma temporada com opção de compra. O jogador chega também à equipe do Botafogo essa semana para fazer exames médicos e assinar com o clube. Novaes estava emprestado à equipe do Barcelona B, mas não teve espaço no clube espanhol. Fora dos planos também, de Fernandiniz, o jogador também foi artilheiro da equipe do São Paulo na Copia de 2019 com 10 gols marcados e tem contrato com o nosso Tricolor até 2022. Vai lembrar que o jogador só renovou também o seu contrato com a equipe do São Paulo porque o clube ia emprestar o atleta e negociar o jogador para o futebol espanhol. E com isso, o jogador não tinha planos de permanecer no São Paulo, mesmo sendo artilheiro da equipe em 2019. O seu retorno ao Brasil também, galera, foi especulado pela equipe do Atlético Paranaense, mas com problemas com a equipe do São Paulo, o nosso Tricolor não negociou o jogador com a equipe do Atlético Paranaense. Lembrando que o Curitiba também sondou o jogador, mas ele deve fechar com o Botafogo ainda essa semana, onde vai fazer exames médicos e ser apresentado por uma temporada com opção de compra. E o nosso Tricolor encerrou a preparação para o duelo dessa segunda-feira. Diniz deve repetir também a mesma escalação do último duelo longe do Morumbi. Destaque também vai para Alexandre Pato. O jogador deve ser titular nas duas próximas partidas do São Paulo, onde ele pode convencer Fernandinho, que pode ser importante para a equipe em 2020. Isso porque, galera, Antônio e Igor Gomes, que estão defendendo a seleção brasileira Sub-23, retorna à equipe do São Paulo, ao qual também eles eram os titulares da equipe do nosso Tricolor antes de ser convocados. Diniz, galera, terá o Jusfalque ainda de Gabriel Sarri, Elinho e Valsi também, no caso, João Rojas, que está no refis do nosso Tricolor. Além de Antônio e Igor Gomes, que estão na seleção. Com isso, a provável escalação do São Paulo é Thiago Volpe no gol, Bruno Alves e Arboleda na defesa, Reinaldo e Juanfran nas laterais, com Tietê e Daniel Alves como volante, e Hernanes um pouco mais pelo meio, né, galera, com Vito Bueno e Alexandre Pato nas pontas, e com isso também Pablo centralizado e como atacante do São Paulo. Vai destacar ainda, galera, que Pato e Pablo também não terão funções fixas na equipe do nosso Tricolor e vão alternar entre si, né, galera, no ataque e também pela ponta aí do nosso Tricolor. Em três jogos, galera, o São Paulo também soma duas vitórias e um empate e é líder do grupo, né, galera, com sete pontos e pode chegar a dez pontos nessa segunda-feira. Então, é uma partida importante para o nosso Tricolor, que ainda não perdeu na competição e pode abrir, né, galera, mais vantagens aí, sendo líder da competição também, né, galera, no final, para jogar em casa. Então, são boas notícias da equipe do São Paulo que terá seu time toda à disposição no Morumbi depois de duas rodadas, né, galera, jogando fora de casa. Tenho certeza que todos estão ansiosos para acompanhar, né, galera, mais uma partida do nosso Tricolor. Quero lembrar a todos também que aqui em nosso canal você pode comprar uma linda camisa do São Paulo. Estou deixando algumas imagens, galera, de camisas que já foram enviadas para clientes que compraram camisas aqui conosco em nosso canal. E se você é inscrito aqui em nosso canal eu vou deixar um preço especial para o seguidor que chegar, né, galera, e pedir também a sua camisa. O link vai estar aí na descrição e também fixado nos comentários. Então, corre lá e garante a sua camisa. Então, galera, meu forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!